Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, ainda aqui em Porto Velho, mais um solicitando pra vocês Eu vou fazer aqui o meu passeio de barco aqui, tá? Com o Djalma, o Pedro, o Fernanda, o Rogério, né? Lá da loja Santa Maria, que veio também com a gente, né? Nessa viagem aqui em Porto Velho E aqui é o famoso Cainágua, né? Onde tem várias embarcações Há carregamento e descarregamento, né? De alimentos que são transportados pra outras cidades E que a gente também recebe alimentos, né? De outras cidades Tem várias embarcações e a gente vai iniciar agora o nosso passeio de barco É um barco hospitalar Lindo, lindo, lindo E na volta eu vou ver se dá pra filmar ele de pertinho aí pra vocês verem Acompanha aí esse passeio de barco com a gente Gente, ó, ali é a antiga estação, né? Não vai dar da gente ir lá mostrar pra vocês Porque está em reforma E está tudo fechado Mas vão acompanhando aí as belezas naturais Que a cidade de Porto Velho, como porra, nos oferece Já filmei um goto aqui Agora falta achar mais E tem um gotão aqui, bem do meu lado Aqui está o Rogério e a Fernanda, né? Lá da Ló de Santa Maria E curtindo o passeio, né? Só o ouro Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês A gente vai lá na ponte, tá? É uma ponte que atravessa uma madeira enorme E a gente vai chegar próximo também da hidrelétrica Vou estar mostrando aí tudo pra vocês Acompanha aí, gente Olha o tamanho dessa ponte Antes de sair essa ponte aqui A gente atravessava na balsa, né? Então aí vocês percebem a extensão da barcura desse rio Era mais ou menos quantos minutos Quantas horas pra atravessar aqui de balsa Estamos chegando aqui próximo a ponte Talvez vocês não vão entender direito Porque eu estou gravando com o celular, né? E o barulho, né? A gente está contra o vento Mas é isso aí Vou estar mostrando pra vocês passo a passo Olha aqui é a hidrelétrica, né? Como é que é o nome dessa hidrelétrica aqui? É a hidrelétrica Essa daqui é a usina de Santo Antônio Essa aqui é a usina de Santo Antônio, né? Que distribui aí energia aqui pra Rondônia Porque antigamente Antigamente aqui era a cachoeira do Peltônio, né? Que as pessoas chamam lá Era a cachoeira É umas pedras, né? Passar água por cima na cachoeira, né? Aí construíram essa hidrelétrica aí E hoje essa hidrelétrica distribui energia não só pra Rondônia Mas também pra todos os lugares Isso, o centro-oeste e sul do país, né? E é grande, hein? E nós tendo quatro hidrelétricas aqui Paga a energia mais cara do Brasil Isso é Brasil, gente! Olha aí, ó Aquilo ali é o barco do exército É o barco hospitalar do exército Onde ele faz o serviço em toda a Amazônia Em todo o norte do Brasil Os atendimentos aonde Há os locais mais remotos Onde as pessoas não têm acesso Aos serviços básicos Como aferição de pressão Serviço de ginecológico, né? Essas coisas, então, aí tem o barco do exército Pra suprir essa necessidade Mas isso é só pras pessoas ribeirinhas Ou pra atender a cidade também A população da cidade também? O foco principal do exército É as cidades ribeirinhas, né? Principalmente aquelas que são isoladas e afastadas E eles têm esse, que é o maior barco deles E também tem os barcos pequenos, né? Menores, né? Pra buscar onde o barco não pode entrar É uma mega estrutura que o exército Dispõe aí gratuitamente, né? É o serviço de primeira E esse barco, ele é totalmente equipado Radares Coisa mesmo de outro Provavelmente deve ter, né? Por questão de seguranças, né? E de onde esse barco vem? Ele tem um local fixe? Não, aí é um mistério, né? É um mistério muito grande De onde, qual é e qual for Todo ano eles escolhem uma cidade? Não, não, não Eles andam o norte do Brasil inteiro Fazendo serviço gratuito É o exército Nosso exército brasileiro Que com orgulho eu posso falar pra você Esse é o que funciona Soares de Meireles É o nome do barco Fantástico, fantástico Uma mega estrutura Mega estrutura mesmo E aí Que com orgulho eu posso falar O que é isso? Eu возьmo E aí 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 é isso aí meus amores chegamos aqui né mais um passeio mais um turistão aí espero que vocês gostem espero que vocês curtam bastante esse vídeo tá e acompanha aí porque tem muito mais turistão pra vocês e claro não esqueçam de deixar aquele like se você não é inscrito já se inscreva aí no meu canal um beijo e até o próximo vídeo E aí 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 E aí